Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo aqui para vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre 5 defeitos que ocorrem no Super Nintendo, tá bom? Está aqui na minha mesa esse Super Nintendo. Esse Super Nintendo é um dos primeiros modelos fabricados pela Nintendo. Aqui está o modelo SNS-001. Bom, vamos falar sobre alguns defeitos que ocorrem no Super Nintendo, pessoal. O primeiro defeito que ocorre no Super Nintendo, nós vamos estar falando sobre tela preta. O que ocorre quando o Super Nintendo tem tela preta, pessoal? São diversos defeitos que ocorrem, tá bom? Mas um dos defeitos que ocorrem em tela preta, o que pode causar tela preta, pessoal, é o reset, tá bom? Às vezes o próprio reset pode causar tela preta. Ele pode estar com esse adaptador com defeito, tá? E pode causar tela preta. Isso pode causar esse defeito, é só fazer o reparo desse reset e o Super Nintendo vai funcionar normalmente, tá bom? O segundo defeito, pessoal, do Super Nintendo que ocorre quando tem tela preta. Pessoal, quando tem tela preta, isso pode acontecer pela memória. Às vezes a própria memória ocorre também em tela preta, tá bom? Aí é só trocar o componente da memória e o Super Nintendo pode voltar e funcionar normalmente, tá bom? Vamos lá, terceiro defeito, o que ocorre quando o Super Nintendo tem tela preta, pessoal? O que ocorre, às vezes, pode acontecer pelo próprio cristal também, pessoal. Se você trocar o cristal aí, o Super Nintendo também pode voltar a funcionar. Ou seja, eu disse reset, eu disse memória e eu disse também o cristal. Quarto defeito, o que ocorre quando o Super Nintendo tem tela preta, pessoal? Quando tem tela preta o Super Nintendo, o que ocorre no defeito é trilha rompida, tá bom? No próprio conector da fita onde coloca aqui do cartucho, tá bom? Aí vocês tem que usar um multímetro e ir vendo aqui o que cola, onde que tá em curto, o que não tá pegando os pinos aqui pra você poder fazer um teste, tá bom? Isso é um teste mais preciso, tá? Tem que saber interpretar, tá bom? Esse tipo de defeito, tá bom? Porque a trilha rompida é a parte mais complicada que tem do Super Nintendo. Isso são defeitos que ocorrem pela preta, tá bom? Também a GPU do Super Nintendo também ocorre em tela preta, tá? Então são esses cinco defeitos aí, pessoal, que ocorrem aí em tela preta do Super Nintendo. Mas eu sempre falo pra todos, pessoal. O Super Nintendo, apesar de ele ser um videogame muito antigo, tá? Muito antigo disso, já há mais de 30 anos, né? Então eu sempre recomendo, antes de tudo, pessoal, fazer uma limpeza na placa dele. Qual é a limpeza da placa dele? Você vai lá, usa um detergente neutro, pega um pincel, passa em toda a região da placa, tá bom? Lava ela bem lavado e põe no sol quente. Pra que depois, quando você, depois de duas, três, quatro horas que você tá ligando ele, ele possa voltar a funcionar também normalmente. Então são assim, são macetes, pessoal. Que quando o Super Nintendo tem defeito, ele pode voltar à vida, né? Então é isso aí, pessoal. Esses são os defeitos que eu disse pra vocês, tá bom? Tem aí defeito do reset, tem defeito de memória, tem defeito do cristal, tá? Tem trilha rompida, tem GPU, tá? Esses são os defeitos que ocorrem em tela preta. Obrigado a todos que estão inscritos no meu canal. Continue se inscrevendo aí, pessoas que estão assistindo. E até o próximo vídeo.